Amanhã é o dia de mobilização para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de participar da construção da Base Nacional Comum Curricular. É um currículo nacional que vai estabelecer o que os alunos de educação básica vão aprender nas escolas brasileiras. A construção desse documento está sendo discutida desde setembro. Estados e municípios podem fazer sugestões e dar contribuições pela internet. Já são mais de 4 milhões de contribuições recebidas no portal e agora com o Dia Nacional da Base em 2 de dezembro, eu acredito que nós vamos chegar ao final desse ano com um número muito significativo de contribuições. Já temos 20 mil escolas cadastradas no portal, são mais de 150 mil indivíduos, pessoas, professores cadastrados no portal. Queremos que a análise das contribuições comece com um número muito expressivo de opiniões, de sugestões encaminhadas ao portal. Na internet estão todas as informações sobre como apresentar as propostas.